E aí galerinha dos gamers, sejam bem-vindos aqui no canal do Mighty e você não deve estar reconhecendo aqui né, um vídeo de Mortal Kombat, quem é esse cara que tá falando? Bom, vamos lá, meu nome é Tico, eu sou do canal Verso no Avesso e hoje eu tô aqui participando do projeto A Liga do Mighty, junto aqui do canal do Mighty, esse projeto aí que o pai dele tá fazendo, um projeto muito bacana pra ajudar as pessoas necessitadas, certo? Então hoje eu tô aqui tentando fazer a minha parte, tentando dar aqui os meus 10 centavos, beleza? Então vamos lá, hoje eu vou trazer um vídeo um pouco diferente do que vocês estão acostumados aqui no canal do Mighty, que é um vídeo de jogo de luta, de Mortal Kombat X, exatamente, eu vou mostrar um tutorial do Triborg pra vocês aqui, um combo com ele, certo? Mas não é assim o tutorial comum de uma das classes dele, eu vou mostrar aqui uma coisa muito bacana, que é, pra quem não sabe, todo personagem do Mortal Kombat tem 3 variações, no caso do Triborg, ele veio com os robôs clássicos do jogo né, o Smoke, o Sector e o Silex. C, certo? Mas se você colocar aqui ó, duas vezes pra cima, ele vai ficar assim, vai ficar esquisito né, e você escolher com o triângulo ou com o botão 2 ou com o Y, enfim, do jeito que você quiser falar, você escolhe e ele fica meio azulado, ou seja, ele vira o Cyber Sub-Zero. Esse Cyber Sub-Zero é o Sub-Zero do Mortal Kombat 9, quem acompanhou o modo história sabe que teve o Cyber Sub-Zero no Mortal Kombat 9, se você quiser também dar uma conferida no meu canal, tem lá o modo história completo, tanto do Mortal Kombat X, quanto do Mortal Kombat 9, pra você conferir e ficar sabendo o que aconteceu com tudo aí, beleza? Então vamos começar aqui, vamos fazer esse combo com o Cyber Sub-Zero, eu vou bater no Sub-Zero comum aqui mesmo, vamos colocar aqui na sala de treinamento e vamos nessa. Beleza, estamos aqui agora na tela de treinamento, antes de começar, eu só quero fazer umas configurações aqui rápidas, primeiro colocar o modo de bloqueio do IA como automático, isso vai fazer com que a gente sempre saiba se a gente está ou não dando o combo, certo? E aqui na reiniciar posição eu vou colocar para a esquerda, justamente porque o combo do Triborg ele anda muito pra frente, então a gente precisa começar o máximo da esquerda possível pra poder fazer esse combo, beleza? Eu escolhi fazer esse combo e trazer ele pra cá que eu achei ele interessante, ele é um combo visualmente muito legal de fazer e ele é fácil, ele é fácil assim, entre aspas, né? Mas ele usa bastante as mecânicas diferenciadas do próprio Triborg, ele usa o gelo, ele sai do peito, ele usa a banda, ele usa esse chute aqui e outros combos bacanas, certo? Mas vamos lá, eu sempre tenho essa tradição de ensinar os combos por partes lá no meu canal, então eu vou fazer isso aqui também. A primeira coisa que você vai fazer, na verdade, é que vamos mostrar o combo inteiro pra vocês ficarem empolgados aí, o combo inteiro ele é esse aqui, ó. Beleza? Esse é o combo inteiro, eu vou ensinar ele pra vocês hoje passo a passo, certo? Vamos lá. Começando aqui logo com a nossa voadorinha com dois, né? Nossa, Tico, o que é um, o que é dois que você está falando aí que eu não estou entendendo nada? Calma, aí embaixo está aparecendo uma bolinha com um, dois, três e quatro, são as posições dos botões, então não importa se você joga no PC, no PS4, no Xbox, não vai fazer a menor diferença porque eu vou falar em números e você vai relacionar ao controle que você está jogando, certo? Então vamos lá. Começando sempre com a nossa voadorazinha com dois aqui, ó, pra dar um dano, uma coisa bacana. Na hora da luta é difícil você começar com a sua voadora com dois, mas pra treinar vale a pena, é bom pra você ver o dano máximo que você consegue dar com o combo, beleza? Então depois da voadora com dois, o primeiro combo que você vai dar vai ser frente, um, três, ele vai dar isso aqui, e logo depois, na sequência, você já vai soltar o gelo que é trás, frente, um, então frente, um, três, trás, frente, um, opa, peraí, frente, um, três, trás, frente, um, beleza, ó, aí ele congela o personagem. Por que eu coloquei o modo de defesa automático? Porque é o seguinte, vamos supor que eu enrolo um pouco pra soltar o gelo, ó. Ele vai defender, ou seja, eu não consegui fazer o combo, ou se eu tentar dar dois golpes que não encaixam, tá vendo, ó, tentar dar dois golpes que não encaixam no combo, e ele vai defender e eu não vou conseguir acertar o combo, beleza? Então é justamente por isso que eu coloquei automático. Se você conseguir fazer isso aqui, ó, você já começou acertando o combo, beleza? Então muito simples, né, depois da voadora, frente, um, três, trás, frente, e um. Eu tô deixando também a legenda aí embaixo pra vocês conseguirem acompanhar certinho como que faz o combo. Com o personagem congelado, você vai dar outra voadora com dois, ou com um também, tanto faz, o dano é o mesmo. E o próximo combo vai ser, trás, três, cima, quatro. Ele vai fazer isso aqui, ó, certo? E por que eu falei que vocês iam usar esse chute aqui? Na verdade, esse chute não vai acertar o personagem, ele é só pra ele, pro Triborgue conseguir descer mais rápido e continuar o combo. Então vai ser, trás, três, cima, quatro, baixo. Ele vai dar, o combo vai descer, ó, ó. Beleza? Vocês conseguem ver o tempo que eu aperto os botões ali no canto esquerdo ali, ó. Eu deixei ativado de propósito só pra vocês verem, ó. Eu apertei o bolinho ali, o quatro, na verdade, pra ele descer, mas não precisa. Nesse combo, só de você colocar trás, três, cima, quatro, e apertar pra baixo, ó, ele já desce automático, certo? Então, voltando do começo, aqui, aqui, ó, tá vendo, ó, tá vendo que ele bloqueou? Por que que ele bloqueou? Porque eu perdi o tempo do combo. Ó, agora ele não bloqueou, ó. É isso que vocês vão fazer, tá vendo? Então, é primeiro a voadora, frente, um, três, trás, frente, um, voadora, aí, opa, aí depois você congelar. Voadora de novo, opa, pera aí, voadora de novo, trás, três, cima, quatro, e baixo. Ó, de novo aqui, ó, beleza? Depois que ele descer, o próximo combo que vocês vão fazer é frente, quatro, três, e baixo de novo, pra ele poder descer. Então, frente, quatro, três, baixo. Ele vai dar essa descidinha, certo? Então, essa parte é muito bacana vocês treinarem, tipo, no começo, assim, ó, sem voadora, sem nada, ó. Faz esse, desce, e treina esse aqui na sequência. Você vira que é um pouquinho difícil de acertar, mas com o tempo você, ó, dá pra pegar. Então, treina bastante essa parte aqui, ó, pá, desceu. E desceu de novo. Por quê? Depois que ele descer essa segunda vez, vocês vão ter que acabar com a magia que é a banda, né, a rasteira dele aqui, ó. Você pode dar tanto sem barra, quanto com barra. Sem barra é mais complicado porque ele dá uma rasteira mais lenta. Então, se você fazer assim, ó, ó, tá vendo, ó, ele é... É mais fácil você não pegar. Agora, se você der com barra, a chance de você pegar é muito maior. Eu tô errando aqui porque eu tô com um delay da gravação. Mas, vocês vão ver que na hora que vocês jogarem é muito mais fácil acertar com barra. Então, treina com barra, depois treina sem barra, certo? Então, a primeira parte que vocês devem treinar e encaixar é essa aqui, né, eu acho que depois da... Depois do começo do combo, que é a voadora, isso aqui. Isso aqui é simples até de acertar. Agora, essa aqui é um pouquinho mais complicado, né? Você requer um pouco mais de prática. Depois que você acertar isso aqui, você emenda com a banda, ó. Beleza? E aí, é só emendar com o começo do combo que você treinou e você tem o combo completo. Agora, vamos lá, vamos fazer de novo aqui, ó. Opa, errei, peraí. Até aí, eu tô errando aqui, beleza? Congelou. Aqui, beleza. Ó, eu soltei sem barra, tá vendo, ó? Eu apertei o R2, mas não saiu com barra. Se tivesse saído com barra, provavelmente teria pego. Vamos tentar mais uma vez. Beleza? Aqui. Ó, não pegou de novo, eu perdi o tempo. Então, esse tempo da banda, você tem que pegar bem direitinho, porque é bem complicado. Na verdade, não é tão complicado, é que eu tô com o delay da gravação aqui, aí fica mais difícil. Mas se você não tiver com o delay de gravação, você consegue soltar esse combo muito mais fácil do que eu tô tentando aqui. Ó, eita, até me confundi aqui. Vamos tentar mais uma vez aqui. Agora eu vou acertar, quer ver? Agora eu tô decidido, beleza? Ô, achei, ô, xuxu. Peraí, vamos lá. Beleza, aqui. Ô, caramba. Não é aqui, ó. Tá certo. Vamos lá. Beleza, aqui. Soltou. Aqui. Ó, errei de novo. É bem complicado com o delay de gravação, mas sem o delay vocês podem ter certeza que o combo é fácil. Tanto que vocês viram aí que eu acertei algumas vezes. Não é difícil de acertar. Como eu disse, numa luta vai ser muito difícil você acertar a voadora com dois. Então você também pode começar já direto aqui, ó. Aqui. Aí depois você pode dar a voadora. O começo da voadora é complicado, mas depois você congela o personagem. Aí você pode dar a voadora aqui, sem problema. Aí, acertei. Tá vendo? Ô, meu Deus do céu. Beleza, então esse é o combo. Vamos pra uma luta lá rapidinho só pra mostrar como é que ele se comporta numa luta. E a gente já volta. Aguenta aí. Beleza, voltamos aqui, ó. Vamos tentar fazer o combo aqui. Tranquilinho, tranquilinho na moral. E ver se a gente consegue ganhar da devora, que é um personagem muito bom aqui. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Vamos ver. Aí, ó. Como eu tava muito perto da parede, vocês viram o que eu falei lá no começo? Que eu precisava estar longe da parede, o mais longe possível. Que é justamente pra poder fazer o combo. Porque senão eles chegam muito perto e eu não consigo terminar. Mas tá tranquilo. Consegui aqui acabar o primeiro round. Foi quase o combo completo. Na verdade, o mais importante aí é passar essa mensagem que o pai do Mighty quis passar. A gente fazer essa participação aqui pra ajudar quem precisa. E também divulgar o trabalho da gente, né. Quem sabe uma pessoa que tá assistindo aí gosta de jogo de luta e tá afim de aprender os combos novos. E também não sabe. E toma, beleza. Então tá aí. Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui no canal dele. E também de participar disso. Que eu achei muito bacana desde o começo. Desde o acontecido. Que foi uma tragédia. Mas tá gerando frutos muito bons aqui. Principalmente no YouTube. Isso tá sendo muito bom. Esse triste acontecimento tá se revertendo em coisas boas. O que é muito bacana de ver. Certo? Então vamos lá. Vamos acabar aqui com o Fatality. Muito bacana. E é que vamos ver aqui. O Fatalityzinho do Triborgue é pra vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo. E também de se inscrever no canal do Might. Pra acompanhar todos os outros youtubers que vão trazer aí vídeos da Liga do Might. E também se você quer ver mais vídeos de Mortal Kombat. Mais vídeos meus. O meu link. O link do meu canal. Deve tá aqui na descrição. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. O vídeo vai ficando por aqui. E até a próxima. Tchau. Tchau.